Amazônia Calor, carnaval Praia, água de coco Paçoca, biquinis Copacabana, caipirinha Um país enorme Muito branco Selva Amazônia Cristo Qual é a primeira coisa que tu pensas quando eu falo Brasil? Carnavales Puede ser um país atrativo Baila Cosa bella Bella Um bom posto Viva 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 Brasil Ok, do Brasil Saúde Saúde Brasil